Essa aqui é a Ruda. A Ruda tem muitas aplicações e diversas receitas de tratamento caseiro, sendo bastante utilizada em casos de menstruação difíceis, atraso menstrual, etc., tendo um efeito bastante efetivo para provocar a menstruação. Consequentemente, em casos de gravidez, é um risco muito grande, pois estimula a contração das fibras musculares do útero, causando forte hemorragia e até a morte. Perigoso, hein? Portanto, se for utilizá-lo para forçar a vinda da menstruação, é melhor se certificar de não estar grávida, né? Então, o chá da Ruda também funciona como um potente calmante. E, além disso, tem indicação de uso externo, preparado bem forte para matar piolhas. Também é usado externamente para lavar feridas, sendo usado as folhas frescas. Sobre as feridas, ajudar a cicatrização. Beleza, não? Bom, já deu para dar um close lá, com a Ruda. Vamos fechar aqui para colocar no YouTube. Cuidado com a Ruda, hein, mulherada? Perigoso isso também, hein? Morre. É tudo... É tudo remédio, né? Inclusive caseiro. Tem seu limite, não exagerou, morre. Beleza.